O dia é o vento a sofrer E pela noite o calor a abraçar a minha avó Lançada ao luar que foi aquele que trocou o meu cantar Hoje eu não me encontro ali Hoje eu me encontro em outro lugar Venha me encontrar Salva por um homem cuja vida revela a nós De maneira plena A divina existência Salva em meio à guerra de um mundo Tem piedade Salva por um homem Que um dia vai voltar Da janela Vejo o dia clarear Eu vejo flores Coloridas a brotar no céu azul Suspensas pelo ar Quem foi aquele que trocou o meu olhar Hoje eu me encontro ali Hoje eu me encontro em outro lugar Venha me encontrar Salva por um homem cuja vida revela a nós De maneira plena A divina existência Salva em meio à guerra de um mundo Tem piedade Salva por um homem Que um dia vai voltar Salva por um homem E desejo De gritar Essa graça Dessa vida Tava por um homem Mesmo do pecado e do choro E do choro